É só o que ele me pede, é só o cash Mas não faz por onde pra poder portar meu cash É só o que ele me pede, é só o cash Mas não faz por onde pra poder portar meu cash Eu sou a mob77, mob77 Mas não faz por onde pra poder portar meu cash Eu sou a mob77, mob77 Mas não faz por onde pra poder portar meu cash Pegasus deu asas, então eu vou voar pra longe desse lugar Depois que eu ajudar, de falso vai me chamar Então pode depositar o que você me deve Você não sabe a minha vida é o McLev Não é só um teste, frases especiais Na melodia do Drake, rimando no meu quarto trancado Eu queria a card, bi, ou a bi, ou c, me seduzir Só de prazer, traz do meu link Pra mim só ver o sol daqui, só de lazer É só o que ele me pede, é só o cash Mas não faz por onde pra poder portar meu cash É só o que ele me pede, é só o cash Mas não faz por onde pra poder portar meu cash Eu sou a mob77, mob77 Mas não faz por onde pra poder portar meu cash Eu sou a mob77, mob77 Mas não faz por onde pra poder portar meu cash Você quer vir me ver, vir pra minha cama Aproveitar essa noite, lua, beck, fama Vem jogando pra minha banca e acha que me engana Acha que me engana, acha que me engana Você quer vir me ver, vir pra minha cama Aproveitar essa noite, lua, beck, fama Vem jogando pra minha banca e acha que me engana Acha que me engana, acha que me engana Falou que meu time não ia virar, desculpe decepcionar Pensando em ganhar o mundo, visão do futuro, quem sabe assim eu não vou afundar Meu dia a dia cês querem espiar, parando o pessoal amado de pensar Meu mundo vai se acabando, dinheiro matando quem vai receber pra gastar Falou que meu time não ia virar, desculpe decepcionar Pensando em ganhar o mundo, visão do futuro, quem sabe assim eu não vou afundar Meu dia a dia cês querem espiar, parando o pessoal amado de pensar Meu mundo vai se acabando, dinheiro matando quem vai receber pra gastar É só o que ele me pede, é só cash Mas não faz por onde pra poder portar meu cash É só o que ele me pede, é só cash Mas não faz por onde pra poder portar meu cash Eu sou a Mob77, Mob77 Mas não faz por onde pra poder portar meu cash Eu sou a Mob77, Mob77 Mas não faz por onde pra poder portar meu cash Só o que ele me pede, é só cash Mas não faz por onde pra poder portar meu cash É só o que ele me pede, é só cash Mas não faz por onde pra poder portar meu cash Eu sou a Mob77, Mob77 Mas não vai por onde pra poder portar meu cast Eu sou a Mob77, Mob77 Mas não vai por onde pra poder portar meu cast